Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial condenado por matar amigo da ex-esposa em Macapá. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liminar impetrado pela defesa do policial, que está preso preventivamente. O crime teria sido motivado por ciúme. No recurso no STJ, a defesa tenta reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Amapá que havia afastado o constrangimento ilegal na prisão decretada. Ao analisar o pedido de liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver risco de dano iminente e irreparável, o que fundamentaria a concessão da tutela de urgência. Para o ministro João Otávio de Noronha, prevalece a garantia da ordem pública diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. O crime ocorreu em 2016. A ex-esposa do acusado e o amigo dela foram surpreendidos após um culto religioso. O amigo foi atingido com um tiro na cabeça. De acordo com o processo, a ex-mulher do policial só não foi baleada porque algumas pessoas o impediram de atirar. O policial foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e também a perda do cargo público. O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Nef Cordeiro.